Monte Alto SP, 7 de setembro de 2024 Durante os dias, principalmente o dia de hoje e também amanhã São os dias mais fortes da Romaria para Aparecida do Monte Alto Lá temos já pessoas caminhando e saem aqui da nossa cidade E seguem para a igreja Montesina em Aparecida do Monte Alto Como estamos vendo já três pessoas já também partindo Para esta Romaria Como outras que estão neste trajeto Uma das primeiras paradas que os Romeiros podem ter É aqui no ponto de distribuição de água da Sabesp Estou aqui com o funcionário da Sabesp, Reginaldo Bom dia Para levar, passou bastante gente por aqui Vocês estão distribuindo o squeeze e também? O squeeze e a água gelada Ah, beleza Está com as torneirinhas do lado, água gelada O pessoal se serve aqui e segue a caminhada Vamos conferir lá Vamos lá Reginaldo, a água potável aqui e ela está geladinha Está gelada Está gelada Zé, a água potável Nossa água lá do reservatório E foi colocado barra de gelo também para segurar bem gelada para o pessoal fazer a caminhada Aí a gente também entrega o squeeze da Sabesp O pessoal se serve nas torneiras aqui, à vontade E segue a caminhada Perfeito Bom trabalho aí Muito obrigado Zé, tudo de bom Esse é o Reginaldo, funcionário da Sabesp Prestando este importante serviço aos Romeiros de Monte Alto E já está chegando agora para receber uma aguinha gelada aí Seu nome? César César, está começando a caminhada? Começando a caminhada agora Você vem de que vila? Jardim Paulista 1 Opa Dentro de umas 4 horas está chegando lá na Montesina Isso Aqui, gelado? Gelado Aí já Seu nome é? César César Muito bom, bora Sozinho hoje? Sozinho, meu Deus E faz muitas vezes Todo ano Quantos anos você já faz esse trabalho aqui? Mais de 15 anos Muito bom Obrigado Essa garrafinha pode levar? Pode levar Tá bom, obrigado hein Jardim Paulista 1 Obrigado E assim Vamos agora Percorrer Desse trecho até a Montesina Estou agora próximo ao pedágio Onde é passagem obrigatória de quem vem de Monte Alto Essa romaria que abrange toda a região de Monte Alto A grande quantidade de pessoas que seguem em sentido a este distrito Aqui já é um ponto também de apoio Essa é a estrada que vem para Aparecida Aqui estamos no Trevo Que é que segue para Vista Alegre É Piranji Catanduva Paraná de Palminha E aqui entra A Vicinal Esse percurso de Monte Alto Dá mais ou menos 20 km E agora a hora que é de entrar a Vicinal Tem mais 6 km Para ser percorrido Um ponto também de apoio Aqui na Mangueira Está mais ou menos a 5 km Da Aparecida do Monte Alto Onde o pessoal também vai se hidratando Tem sanitários Tem seu cafezinho também Tem seu cafezinho também E aqui Estão sendo prestados Alguns trabalhos Os Romeiros Que são milhares Que vem do Monte Alto e da região Obrigado de incêndio também Fazendo esse presente Neste importante evento Aí está o pessoal se hidratando Comendo a sua fruta E também Seu café Um monte de água Está chegando os Romeiros Estamos aqui com o André E toda a sua equipe André, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus André, me fala sobre esse trabalho Que vocês fazem Cara Iniciativa O lugar Somente em gratidão a Deus Por todos os milagres Realizados na nossa vida Há quanto tempo vocês realizam o trabalho já? Esse é o décimo quarto do ano Nós estamos aqui nesse mesmo ponto Sempre nesse ponto aqui na Mangueira? Sempre Dentro desses 14 anos E o que vocês estão fornecendo? Tudo gratuitamente? Tudo gratuito E vem tudo de doação São empresários São pessoas particulares São pessoas particulares Todos apoiadores Perfeitos Ah, perfeito E vocês estão em quanto aqui em Pequim? Vixe Vixe Maria grande Tem gente que tá aqui Mais ou menos uns 10 Entre os que tá dormindo Os que já foi Os que vão voltar Ah, tem mais uns 10 Vocês começam que dia? 10 anos atrás Vocês começam na... Do dia 6 pro dia 7 É E hoje dia 7 Vai ficar até... Vai direto Enquanto durar o estoque aí Ah, perfeito Parabéns pelo trabalho aí Valeu, senhor Então vamos... Colocar um pouquinho dos patrocinadores Que colaboraram Para esse ponto de apoio Que são denominados Filhos de Maria Maria, Montesina Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aí, bacana Parabéns André Valeu, senhor Ser extensivo a toda a sua equipe Amém Aqui temos também Pedido de oração Movimento de veneração E aqui temos o pessoal também do Ordem de Deus Junior, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Indo a pé também nas Romarias Também Fizemos lá hoje lá um... Chão do pessoal pra dar uma volta, né? Vamos fazer uma posição de fé mesmo, né? Há quanto tempo você já faz essa Romaria? Eu faz... 16 anos 16 anos Eu venho à Pela do Horto Eu saio do Horto com os meninos Nós estamos em 8 aqui hoje, né? Inclusive o Nelson também está aqui, ó Ei, Nelsinho O Nelson vem na Peru hoje no apoio com a gente, sabe? Ele vem na Atlântica Peru e a gente vem atrás Eu não aguento o fim, ainda mais eu estou no apoio Tá certo, já está fazendo alguma colaboração Estou aqui, estou aqui Estou doendo Tá, vamos lá Mas é muito gostoso Obrigado pelo trabalho que você faz também com a gente, tá? Eu agradeço Muito obrigado, viu? E assim vamos seguir agora Após parar nesse ponto de apoio Onde as pessoas recebem gratuitamente A sua alimentação para hidratar E seguir ainda Praticamente uns 5 km pela frente aí Estamos aqui ainda na Mangueira E encontramos alguns romeiros que vêm de uma cidade vizinha, Taiaçu Eles estão em 7 elementos, 7 pessoas fazendo parte Primeiro ano de vocês ou tem alguém que já veio em outros? Segundo, assim De alguns, primeiro de outros E vocês saíram que horas da cidade de vocês? 4 e 10 10 Vocês estão vindo pela... A gente veio cortando pela Tabarana Pelo Corrinho de Santa Luzia Estamos chegando aqui agora A gente quer chegar para assistir a primeira missa ainda Das 9 e meia 9 e meia E o que vocês estão achando dessa jornada? Já quem está fazendo a primeira vez aí? Precisa de força, viu? Precisa de chegar Precisa de força Precisa de força Vocês tem ainda uns 5 km ainda, né? Pela frente Mas agora depois de hidratar Receber todo esse apoio desse pessoal aqui Eu acho que vocês chegam bem lá O pessoal é muito bacana, filho de Maria aí, né? O trabalho deles Parabéns Ok Espero que vocês tenham Uma ótima jornada de ida E depois de volta, viu? Obrigado, viu? Tchau, tchau Tudo bom pra vocês Olha Já estamos no distrito de Aparecida do Monte Alto Próximo do Açude Onde os romeiros estão chegando E aqui agora temos a última subida E aqui a chegada dos romeiros Onde temos a placa de bem-vindos ao distrito de Aparecida Terra da Virgem do Montezinho E quem chega segue mais 200 metros até a igreja Montesina E aqui temos o santuário da Virgem Montesina Onde muitos romeiros estão chegando Outros já chegaram E várias missas estão acontecendo E o pessoal vai participando 8 horas e 30 minutos E aqui está o distrito de Aparecida do Monte Alto A igreja Montesina A igreja Montesina Recebendo muitos romeiros, peregrinos E aqui o pessoal em oração A igreja Montesina Temos as confissões O pessoal chegando fazendo as orações E aguardando a missa A igreja Montesina E aqui está o nosso site Agora quero agradecer O que seja lembre Não seja lembre São farão São farão Transcrição e Legendas Pedro Negri